Estamos começando o nosso papo legal agora, e aí vamos ver quem vai entrar. Hoje o nosso papo legal é com Ana Frossá e Saulo Frossá. Vai ser uma honra tê-los participando conosco hoje, e já já eles vão estar entrando aqui conosco. E aí, Eliana Andrade já entrou. Um grande abraço para todos. E quem vai entrar conosco hoje vai ser Saulo e Ana. Eles vão estar entrando agora. Só mais um instante, eles estão se conectando. E vamos ver. Deixa ver se eu acho aqui. Eles estão comunicando comigo. Deixa eu ver se eu consigo achá-los para convidar. Deixa eu ver se tem como colocar aqui. Para convidar. Nossa, eles estão sem conseguir entrar. Tá, deixa eu só ver aqui para convidá-los para eles entrarem, tá bom? Só um instantinho, não saiam aí. Entrou! Entrou, agora eu convido sim para eles participarem. Vamos ver. Vamos lá. Agora vamos entrar com Ana e Saulo. Vai dar certo. Vamos conseguir entrar. Olá! Oi! Que coisa boa! Que coisa boa! Saudade! Como é que vocês estão? Saudade também. Nós estamos guardadinho em casa. Muito bom. Mas juntinhos, tá? Nós estamos juntinhos. Isso aí, isso é muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo de casado vocês têm juntos? De casados? De casados, gente? 40 anos. 41 anos e 6 meses. Está vendo a precisão? Aham. 41 anos e 6 meses. Uau! Ontem nós falamos com um casal recém-casado. Não tem nem um mês de casado. E hoje estamos com vocês com quatro décadas de experiências. Com mais um ano e seis meses, precisamente. E certamente vocês têm muitas histórias, muitos acontecimentos. E isso é lindo para nós, para nós jovens, para a sociedade também, que vale a pena estarmos juntos. Verdade. Então vamos começar nosso jogo hoje do papo legal. Deixa eu mostrar para vocês o que eu preparei para nós começarmos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu trocar a câmera e mostrar para vocês. Então nós temos aqui alguns itens. Escuta, e o hashtag, Lívia? Cadê? Pois é. Não funcionou. Não foi suficiente. Eu não quis nem tocar no assunto. Não foi suficiente. Ela está assistindo aí. Não foi suficiente. Fica para a próxima. Tá bom. Então a gente tem aqui. Tem cartõezinhos aqui dentro. Tem aqui nessa flor, tem nesse casalzinho aqui lindo, nesse seu coração e dentro dessa vela aqui. Então vocês vão escolher de onde vocês querem começar com as perguntas. Eu sempre dou primazia para minha esposa. Ela pode escolher. Dentro da vela. Dentro da vela. Está cheirosa, tá? Então vamos lá. Quem responde primeiro? Saulo. 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 Nem dúvida. Não. Saulo. Pelo que vocês gostariam de ser lembrados? Não escutei a última... Pelo que vocês gostariam de ser lembrados? Pelo que vocês gostariam de ser lembrados? Um casal sempre unido. Apesar das tempestades, das coisas boas. Mas nós queremos ser lembrados de um casal que após 40 anos de casado continua. E isso nós queremos ser lembrados. Que lindo. Que bom. Gente, coloquem coraçõezinhos aí pelas respostas. Mandem muito coraçõezinhos aí para a Saulo. E para a Ana, o que eles merecem? 40 anos. Para a Ana, então, agora a pergunta. Certo? A pergunta é... Um conselho para uma recém-casada? Tudo passa. Tudo passa. A noite não é eterna. E a galinha que esquenta o ninho. É a mulher que aquece o ninho. Então, para que o ninho tenha calor humano. E o ninho está relacionado, muitas vezes, até ao fogão, à geladeira, à pia. Mas a galinha aquece o ninho para que os passarinhos possam voar. Eles voam, mas eles voltam de novo para se reabastecer. Eles nunca vão deixar o ninho. Voam e voltam. Olha aí, gente. Experiência. Quatro técnicas. Eu quero lembrar também que esse jogo do Papo Legal não foi invenção minha, tá? Lívia foi a responsável por isso. A gente já teve outro Papo Legal. O volume 1, o volume 2. E aí ela falou assim, já tem que ter de casais. Precisa ter de casais porque é necessário. E aí ela começou elaborando as perguntas. E eu dei a continuidade. Mas a ideia... Ela está mencionando isso aí. Eu vou ficar bem claro para todos vocês saberem disso. Isso é complicidade. Então, vamos... Isso. Estamos juntos. Ela está nos bastidores. Ela gosta muito, muito de ficar nos bastidores. É... É isso. Mas ela está participando aí, tá, gente? Se vocês quiserem mandar mensagem para ela, pode colocar mensagens para ela aí. E manda coraçõezinhos. Vamos lá. Alguém está falando aí. Oi, tio. Oi, tia. Para vocês aí. Vamos lá. E agora, de onde vocês querem? Tem coração. Eu vou pegar. Ele está usando muito coração. Não, aperta a flor aí. É? É. Aperta. Ela não escolheu a flor, Rogério. A flor? Então vai a flor agora. Uma flor. Quem responde agora? Salmo. Saulo, uma qualidade que você aprecia em Ana? Poxa, o amor, o carinho que ela tem por mim, o cuidado que ela tem pela família. Ela coloca sempre a todos os filhos e o marido acima dela. Essa é a qualidade que ela tem. Quando alguém fica doente, ela está preocupada. Está cuidando. E eu sempre lembro que, às vezes, a gente... Às vezes, a gente viu o casal novo ontem. Ontem, né? Daqui a pouco vai ter filho. Aí a mãe fica sempre cuidando. Hoje nós temos filhos de quase 40 anos e a mãe continua cuidando. Então é um serviço eterno da mãe, né? Então é muito gostoso essa qualidade da mãe e, principalmente, da Ana, que ela realmente exacerba no cuidado da família. Obrigada. Que lindo. Que lindo. Merece um beijo. Merece um beijo. Merece um beijo. É! Muito feliz. Corações aí. Gita, eles merecem corações. Manda corações para ele. Ele ganhou o dia. Manda corações. Manda corações. Ana, agora a pergunta que todo mundo também quer saber. Não sei se vocês conseguem ler aí. Ou se está invertido até. Espelhado. Espelhado, né? O primeiro encontro, é isso? De vocês. O primeiro encontro de vocês. Gente, bota a corações que a gente quer saber sobre isso. Não, mas isso era para eu contar. Mas ela vai contar. Tá bom. Tá bom. Pode contar assim. Pode. Eu estava doido para casar, me encontrou e pronto. Não. Está doido, né? Não, na verdade. Na verdade, essa é uma história um pouco... Porque é uma coisa minha com Deus, né? Eu disse que um dia meu marido ia chegar na minha casa. E eu ia conhecer meu marido na minha casa. E um dia, por acaso, eu era muito amiga da irmã dele. E ele morava aqui em São José dos Campos. Eu estudava aqui. E eu morava em Londrina. E a irmã dele foi na minha casa. E ele foi junto. E eu conheci na minha casa. E eu disse para minha mãe, eu vou casar com esse moço. Mas assim, explicitamente. Sem, sem e nem. Aí, verdade. E nove, oito meses e meio depois a gente estava casado. E assim, foi muito legal. Porque foi realmente uma experiência minha com Deus. Eu sabia que Deus tinha alguém. E quando eu vi o Saulo, eu sabia que eu ia casar com ele. Ele representava segurança. Alguma coisa assim que eu nunca tinha encontrado antes. E aí, a partir daquele dia, no dia seguinte, a gente já começou a conversar. Na semana seguinte, começamos a namorar. Oito meses e meio depois a gente estava casado. E estávamos 41 anos juntos. Então, encontrou na minha casa. Olha aí. Serve inspiração para muita gente aí que está assistindo, tá, gente? Fica a dica aí. E que coisa linda. É isso. Eliana está falando aqui. Casal lindo e amado. Ah, quem que está falando? Eliana. Tinha que ser. Eliana. Beijo, Eliana. Tem várias mensagens aí. Tem Beto botando parabéns. E muitas pessoas colocando aí. São todas suspeitas. Suspeitas. Temos mais aqui. Então, vamos lá. A gente tem aqui, debaixo dessas cartas. Só lembrando para quem está assistindo. Quando você compra o jogo, ele vem assim. Você recebe no seu e-mail o arquivo. Você imprime. Você vai formar a sua caixinha. E aí, a ideia é que sua caixa é mais divertido fazerem juntos. Construírem a caixinha do jogo. Então, a gente tem aqui, debaixo dessas duas, do arquivo, nós temos perguntas. Temos aqui em cima. Temos no coração. Temos nos noivos. Aqui mais corações. Onde vocês querem agora. Eu que escolhi o último, Salmo. Só não mandando ninguém cantar. Se mandar, você pula, tá? Não, essa aí não pode. Principalmente para mim, Rogério. Mas eu escolheria esse da pirâmide aí. Tem um desenho da pirâmide aí. Um pouquinho. Ah, da pirâmide aqui. Não, para cá. Esse aqui. Pode ser. Esse aí. Esse aí. Esse aqui. Tem um conhecimento. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Quem responde? Saulo. Ou dessa vez vamos trocar para Ana. Para Ana, né, Saulo? É, Ana agora. Ana. Isso. Ana, um sonho para vocês dois. Um sonho para nós dois. Eita! Gente, como as coisas para a gente, na nossa idade, tudo assim, não é para longe. Tudo é agora, né? Então, eu sonho que essa pandemia acabe logo, tá? Para a gente poder voltar a viajar. Porque assim, não dá. Então, as coisas para nós, elas não são sonhos para longe. São todas imediatas. Porque a gente não tem muitos anos de saúde para sonhar. Então, eu amo viajar. E aí, meu sonho é que acabe logo e que eu possa viajar. E ir para Recife. Recife também. Isso aí, Ana. Ser bem sincera. Recife também, mas eu quero viajar para um outro lugar mais distante. Um pouquinho, né? Isso, claro. Isso. Saulo, a melhor foto que já tiraram. Poxa, nós chamamos tantas fotos. Mas tem que escolher agora uma foto. Uma foto. Olha, é muito difícil, porque as fotos que nós estamos abraçados são as melhores. Então, se você perguntar para mim... Gente, corações! 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 É? É, as fotos... Oi? Corabilhão, não sei. Corabilhão, não sei. É muito tempo junto, gente. São muitos anos. Sabe? É tão bom a gente estar junto que as fotos só vêm a corroborar a nossa felicidade. Exato. Vocês escutaram fogos tocar. Teve fogos aqui agora. Vocês escutaram? Para vocês. Oi? Não. Teve fogos aqui. Barulho de fogos aqui para vocês. Sério? Muito boa, muito boa. Naube colocou aqui boa resposta. Muito boa resposta. Mas às vezes fica difícil escolher a foto, né? Tá, mas alguma foto mais recente que tem algum valor especial para vocês? Puxa, Rogério. Puxa, Rogério. Acho que eu não estou dizendo que está junto com os netos. Vamos passar. Ela está falando aqui, mas é o mesmo sentimento mesmo. Ela falou aqui um pouquinho no meu ouvido. Quem está vendo, viu. Mas é realmente... Hoje, quando a gente vê os netos, os filhos, as noras juntos, tem um significado muito especial da continuidade, do resultado, da felicidade de estar todo mundo junto. Que bom. Sabe? É um resultado de uma construção, né? De histórias, né? É verdade. É isso aí, então. Vamos prosseguir, então, para as nossas próximas perguntas. Lembrando que o link está na bio, tá? Do Instagram, para vocês adquirirem o Papo Legal, o quiz de casais. Vou fazer uma observação aqui. A Marcela escreveu aqui que a gente ia ficar livre da nora e dos netos. Eu não quero ficar livre, não. Eu amo vocês, viu? Ó, coração lindo. Isso. Isso, Ana. Viu, Marcela? Quero ficar livre de vocês nunca. Nós temos aqui, perguntas, aqui, no coração e nos noizinhos apaixonados. Sua vez. Agora, você pega essa pirâmide. Eu estou gostando dessa pirâmide. É cheio. Essa deu um trabalho. Não, a pirâmide. Deu. Cheio de... Isso aí deu um trabalho para montar isso aí. Então, eu estou gostando. Eu quero desmolhar essa pirâmide. Cai, levanta, aí você tenta. Eu vou trabalhar com paciência. É. Daqui, então, né? É isso aí. Tirar sem cair. Será que eu consigo? Vamos ver. É ele. Vamos lá, então. Quem responde? Pode ser, Ana. Não, a última foi eu. Fui eu, agora sim. Sauro, um momento engraçado. Um momento engraçado. Sim. Depende de quem para ser engraçado, né? Mas tem uma história que até hoje a gente lembra no casamento, né? Quando nós nos conhecemos, ela perguntou para mim. Conhecemos? A gente já estava conhecendo. Não, a gente estava conhecendo. A gente estava namorando, né? Vou dizer, o nosso namoro foi bastante, embora longe, porque uma em Londrina e outra aqui. Mas no momento ela perguntou para mim, você me ama? E eu falei, aqui e agora. E ela achava ruim, mas sempre foi um momento de sinceridade. Falei, meu bem, eu te amo aqui e agora. E hoje eu posso complementar para sempre. Mas ele ouviu o resto da vida também. Enquanto ele me pergunta se eu amo, eu digo, aqui e agora? Então, é agora que passou a ser engraçado, porque toda vez ela lembra. E a gente fica nos momentos de alegria, a gente lembra essas coisas. Num momento, numa reunião. Então, passou a ser uma história também. Engraçado. Ela falou que é engraçado. É, não. Ela não gostou muito, não. Ana, então fala a sua versão agora do momento engraçado de vocês dois. Não, você imagina, você imagina. Você chega para uma pessoa que quer casar com você. Está querendo ser com você. Aí você pergunta, então, mas você me ama? Aqui e agora? Isso é brincadeira? Não, quase que ele perdeu a noiva. Quase. Aí ele ouviu o resto da vida. Você me ama? Hoje você me ama? Aqui e agora eu amo. Esse aqui e agora está sendo todo dia. Então, isso é uma história nova todo dia. Mas a história também, Rogério, a gente tem uma história que tem essas coisas. Você conhece como eu sou bom para cantar, não é? Eu sou ótimo. Eu tenho algumas gravações, senhor, cantando, viu? De um tango, você cantando. E o braço. E também para dar presente, eu sou especialista para dar presente, sabe? Então, toda vez que eu dou um presente, tem uma decepção. Então, torna-se aquilo engraçado. Então, eu não vou nem contar os presentes que eu dei para ela, até ponto que eu desisti. Mas ela sabe, ela me ama tanto que deixa. Fala, olha, tá bom, não me dá presente, não. Só me dá aí um dinheiro para comprar o presente para mim, que eu fico satisfeito. Que eu escolho. Isso é verdade. Estou mandando coraçãozinho, estou satisfeito. Então, olha aí, muitos corações para vocês aí. Olha aí. Que beleza. Aí, o Bruno está falando aqui, e ele paga até hoje pela bola fora. Ah, o Bruno foi meu parceiro. O Bruno também aprendeu muito com o pai dele a dar presente, tá? Agora é Ana. Ana, como você descreveria paz? Descreveria o quê? Paz. Paz. Então, é diferente, assim, o conceito de paz que as pessoas têm do conceito que nós temos. E esse conceito que nós temos, eles estão amadurecendo em nós. Eu, por exemplo, depois da palavra, da mensagem de duas semanas do Pedro, da semana passada, falando que onde há o encabeçamento de Deus, onde há a autoridade de Deus, há paz. Aquilo mexeu com o meu conceito, sabe assim? Então, quando, onde eu quero paz, onde tem o encabeçamento de Deus, onde que eu busco a paz? É resolver o problema? É resolver a situação? Esse é o conceito humano. Resolve-se o problema, resolve a situação, há paz. Mas o nosso conceito, à medida que a vida de Deus vai crescendo em nós, nós vamos aprendendo mais do Senhor, nós vemos que paz é uma pessoa. É a pessoa, e essa pessoa é o Senhor. Quando o Senhor entra na situação, há paz. Quando o Senhor entra na nossa casa, há paz. Quando o Senhor entra no nosso casamento, há paz. Porque não tem medo de haver confusão, porque a paz chegou. Então, isso é uma questão de... Isso é uma coisa que vai crescendo. Talvez, quando você me perguntar daqui a um tempo, a vida vai ter crescido mais em mim ainda. Então, eu vou... Eu não sei o que eu... Hoje é isso para mim. Minha paz. Eu vi que a minha irmã entrou aí, que foi a grande arquiteta da nossa relação. Selma, né? E a Ana está falando... Hã? É. Ela entrou aí agora. E a gente... Eu não sei... A minha esposa me deu uma cutucada aqui. Eu não sei se eu continuo falando ou não, mas tudo bem. Continua. Pode continuar, sim. Olha, existe a paz e a gente está falando de casamento também. Uma coisa que sempre aconteceu entre nós, se você perguntar aí... Olha, você é apaixonado? Sempre fui. Mas não é a paixão que move, mas é o amor que vai crescendo cada dia que a gente passa. Cada dia que a gente está junto. Apesar de alguma desavença, né? Todo casal tem alguma coisa de vez em quando. Mas tudo que acontece na nossa vida é para o crescimento que o Senhor nos dá nas experiências do dia a dia. E o casamento é uma das boas experiências para o crescimento espiritual da gente. Amém. Amém. Gente, são experiências de quatro décadas juntos. E isso serve de inspiração e motivação para nós. E amanhã, quero só lembrar que amanhã nós vamos estar aqui. O casal que ficará conosco amanhã será Márcio e Eliano. Que é outro casal também que tem longa experiência. Longa experiência de vida juntos e tem muito a acrescentar para nós. Então, desde já, já quero queirar vocês amanhã, mesmo horário, sete horas, Márcio e Eliano conosco. Imperdível. Eliano é imperdível. Isso. Vamos então para nossas próximas e finais perguntas. Ainda temos mais duas rodadas. Nós temos aqui no coração, nos noivinhos apaixonados e nas cartinhas ali. Pega nas cartas. Eu sabia que ela ia pegar nas cartas. Então, eu sabia. Não, é. Então, vamos pegar. Ok. E aí? Quem vai responder? Vixe. Salmo. Salmo. Tá bom. Salmo. Tá bom. Elogio que você gosta de receber, Diana. Elogio? Nossa. Puxa vida. Eu acho que não é questão de elogio. Quando eu dou um olhar para mim, aquele olhar gostoso, de amor, para mim é tudo. Já diz, olha, eu te amo, eu te quero. Acabou. Que elogio que eu vou querer mais do que isso? Corações, gente, para Sauru. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas tem fogos soltando agora. Para você, Sauru, esses fogos. Eu ofereço esses fogos para você. Estão soltando fogos aqui, sério. E conhecendo os momentos exatos. Hoje ele ganhou um monte de pontinho aqui em casa. Nossa, hoje... Foi lá. Foi um pouquinho aí, sim. É, ganhou um monte de pontinho. Pois então. Ana, para você agora. De memória, nunca, nunca deve ser apagada de vocês duas. A memória. Eu acho, assim, que... Como o Sauru passou por uma experiência muito difícil, né? De doença e de sofrimento. Eu acho que foi... E foi no período do ultrassinamento. Foi ele me trazer de volta, sabe? E, assim, eu... Foi no período do transplante, não foi, Ana? Foi. Foi no período do transplante, né? E ele apenas estava desenganado e, né? Estava... E quando ele voltou, né? Quando voltou e que ele ficou curado. Eu realmente fiquei como quem sonha. Hoje eu sou como quem sonha. Ele sabe disso. Assim, até um... Às vezes a gente só valoriza mais quando a gente perde as pessoas. E, graças a Deus, eu não perdi. Então, eu valorizo todos os dias. Assim, eu valorizo muito isso. Quando ele fala desse cuidado, desse amor. Eu acho que cresceu muito isso. E, assim, eu... Assim, uma coisa que eu diria para as mulheres mais novas, assim, mais, assim... Valorize... Ou para os homens. Valorize seu cônjuge. Valorize. Não tem, assim, uma iminência de perdê-lo, alguma coisa assim, para você... Para valorizar. Às vezes a gente sonha. A gente tem um monte de sonhos, né? E quando... De repente você tem marido, você tem esposa, você tem filho, você tem... Valorize isso. Isso foi o seu sonho. Isso foi o seu sonho. E, assim, hoje... Realmente, eu... Estar com o Saulo hoje, para mim, todos os dias, para mim, é maravilhoso. Sabe? E eu não consigo me imaginar... Porque eu sei o que é ficar sem ele. Imaginar que ele não voltava mais para casa. Sabe? Então, ele é muito, muito, muito importante para mim. Que lindo. E isso ficou uma missão muito grande, né, Ana? Porque a gente não precisa... Abraça, abraça e dá um beijinho. A gente quer ver. Abraça e beijinho agora. Merece, merece, merece. Merece, merece. É o amor, gente. Todo mundo sabe disso. Isso. Todo mundo sabe disso. Isso mesmo, né? E, sem dúvida, a gente não precisa perder. Às vezes, a gente já tem... A gente já é feliz e abençoado e precisa usufruir do que já tem. Às vezes, a gente fica sonhando que... Ah, eu preciso disso. Mas, talvez, você já tenha o essencial para você já ser feliz. Isso. Já é tão abençoado que você precisa... É desfrutar do que já foi preparado para você. E ficar apenas esperando o amanhã ou o amanhã chegar lá para poder ser feliz, né? E essa sua experiência, Ana, serve de inspiração para mim e para tantos outros que estão assistindo de valorizar o que a gente já tem. O cônjuge... Filhos... Filhos... Tudo que já temos. Tudo. Tudo é bom. Tudo é o melhor. Isso. Vamos, então, para a nossa última rodada. Nós temos, agora, o coração e os noivinhos. Coração... Então, eu falo com o coração. Você está falando muito desse coração, Rogério. Então, eu vou escolher o coração. Então, vamos abrir o coração. Lembra que esse coração aqui é a caixa antitédio que eu e o Sté criamos para essa quarentena. Então, vai estar cheio de papelzinhos. A Sté também é tudo. E tem várias brinquedas aqui. Ah, tem várias brinquedas. Isso aqui são... Tem um outro vídeo do meu canal que eu fiz que são esses joguinhos. Aqui tem vários jogos que, quando bate o tédio, não tem nada o que fazer. São coisas, às vezes, bem idiotazinhas, mas muito legais de ser feitas. E a gente usa, então. Mas vamos, então, para o nosso foco de hoje. Se sair do foco, o Papo Legal Quiz. E vamos, então, para as perguntas. E aí os dois podem responder, tá? Dessa vez, a última rodada, os dois podem dar as respostas. Então, vamos lá. Façam uma frase com a palavra felicidade. Fidelidade, melhor. Fidelidade. Você pode começar. Eu dou prioridade para você. É o que você quer pensar. Conheço você. Fidelidade, gente. Fidelidade é estar junto. Fidelidade é até prazer estar com o outro. Fidelidade é voltar para casa e saber que alguém está te esperando. Fidelidade é... É alegria, mesmo estando junto, lembrar da esposa ou do marido e falar, puxa, eu amo aquela pessoa. O homem não sabe expressar muito, não. A mulher expressa mais, sabe? Mas não quer dizer que o homem não cita, sabe? Bom, eu já falei. Agora você já viu. Eu acho que fidelidade é uma linha reta, sabe? É uma linha reta que não tem desvios. você é fiel àquilo que você... A sua meta. Você é fiel. Eu tenho uma meta. Eu sou fiel a ela. Fidelidade, ela não tem curvas. Fala assim, mas foi só uma viradinha. Não, não tem viradinha. Fidelidade é isso. Ser fiel é ser isso. Acabou. Sabe? Não tem nem atalhos e nem curvas em... Sabe? É ser fiel. Para mim, fidelidade é isso. Bem preciso, né? É bem preciso. É uma coisa precisa. Acabou. Por exemplo, no casamento. É fidelidade. Eu só tenho o meu marido. Eu sou para o meu marido. Meu marido é para mim. Acabou. Não tem desvio, não tem curvas, não tem nada. Não tem. Acabou. Foi a minha escolha e é essa escolha que eu quero todos os dias. Todos os dias você fala assim... Coração. Isso. Todos os dias eu quero eu quero ser fiel. Todos os dias eu quero. E quando a gente tem tem Cristo na nossa vida, então, aí ser fiel ao Senhor também é isso. Todos os dias eu escolho o Senhor. Todo dia eu escolho amar meus filhos. Todo dia eu só quero ser fiel. Sabe? A comissão que o Senhor deu para mim como mulher, como... Então, fidelidade para mim é uma linha mestra. Sabe? Que... Eu acho que é isso. Uau! Muito bom! Inclusive, aqui, a Marcela está colocando aqui, que... Nora... Que moral, hein, sogrão? Estou falando sogrão aí. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu concordo. Bota corações aí para eles. Muito corações. A Marcela está feita com o sogrão dela aqui, ó. Ah, mas aí... A gente está vendo os recadinhos aqui. Pois é. E, por fim... Uma mania. Mania? Mania. Isso a Ana pode contar várias minhas. Eu não sei contar... Não. Ana, pode contar, meu bem. Eu não sei. Realmente, são tantas... São tantas manias. Não sei. Ah, não. Eu saltei... Não. Se for mania, for defeito, ele não fecha a gaveta. E eu fico muito brava. Então, é uma mania... É uma mania. É uma mania de deixar a gaveta aberta. E... Como diz o Bruno... O Bruno falou que há muitas. É. Ai, o Marcelo... Colocar o sogrão para varrer o quintal? Não. Ele vai porque ele quer me ajudar. Nossa! Estela. Eu não sei qual é a mania, não. Não sei, não. Essa pandemia tem um lado bom. Desculpe. Sim. Fala, Rogério. Sim. Não, pode falar. A pandemia tem um lado muito bom a gente conviver mais com coisas. Sim. É bom mesmo. Ana e Saulo, agora é a vez de vocês darem as últimas palavras. Que palavras vocês gostariam de deixar registrada nesse vídeo? Lembrando que esse vídeo depois vai ficar disponível no canal do YouTube. No meu canal, o Rogério Pai Vassim, do lado do meu povo. E que mensagem final vocês gostariam de deixar para as pessoas que assistirem esse vídeo? O que vocês acham necessário em relação ao casamento? Isso aí agora não está aqui no script do jogo, do Papo Legal, mas eu quero ouvir as últimas palavras de vocês. Eu quero falar. Isso aí eu acho uma coisa importante. Eu acho hoje que os casamentos, eles são muito efêmeros. Às vezes as pessoas se casam, elas se casam já pensando assim, ó, se não der certo, eu me separo. Sim. Ou, né, quando as coisas começam a ficar difíceis, as pessoas não conseguem passar pela turbulência. E o que fica, o casamento, o bom do casamento é o que a gente vai ganhando ao longo da vida. Ao longo da vida, nós vamos ganhando uma cumplicidade. E essa cumplicidade, isso eu não estou falando assim que, sem contar a experiência com o Senhor. Isso é base. Quando eu falo disso, isso é a base da nossa vida, é o Senhor, Ele é tudo para nós, Ele é a base do nosso casamento. Mas eu estou falando de relacionamento. Relacionamento é quando a gente aprende a passar pelas turbulências. Quantas turbulências mais a gente passar junto, mais a gente vai ficar mais amadurecido, mais crescido. E vai ter mais cancha para ajudar, para ajudar os outros, para ser modelo para a família, para ser um ninho, sabe? Então eu vejo assim que os casamentos hoje, as pessoas precisam ter mais disposição de passar por tribulação. E lembrar que a tribulação, ela passa rapidamente, ela é apenas um aprendizado. E outra coisa, é muito melhor ser dois. É muito melhor. E outro final, por exemplo, nós já temos 40 anos de casado, nossos filhos já casaram, já tem a vida deles. É muito bom a gente estar junto. A gente se ama, então a gente não precisa, nós não dependemos mais da felicidade dos nossos filhos ficarem em casa para a gente ser feliz. Não, porque a gente é feliz junto. E a gente quer que nossos filhos também sejam felizes com as esposas dele, porque é bom. A gente sabe como é bom. Mas isso custou muita tribulação, muitas lutas, muitas coisas juntas, sabe? Mas é muito gostoso continuar junto. E no nosso caso, a gente se gosta muito. A gente gosta muito de ficar junto, gosta muito de ser nós dois. Amamos a nossa família, somos loucos por eles, mas a gente não depende deles para a gente ser feliz. Nós dois sermos felizes. Acho que é isso. Eu queria passar mais para os casais novos aí. Para cada marido, eu quero falar, a sua mulher é a mais bonita do mundo. É a mais bonita. Eu concordo. Não tem jeito. Às vezes até eu brinco um pouquinho, a minha esposa está no meio de outras mulheres e fala, a minha é a mais bonita. Isso não é ofender, mas é falar o que a gente está. Então, para mim tem uma coisa muito clara. O que Deus uniu não é o homem que vai separar. Então, nós temos que deixar bem. Então, a nossa mulher é o melhor de todas. É a mais querida, a mais amada. Às vezes eu chamo a minha esposa, a minha gatinha. É um jeito carinhoso. Às vezes ela fica até brava. Muito coração, gente. Foi? A primeira vez... O povo manda corações, porque tem que valorizar esse amor. Valorizar esse romantismo e sentimentos. Pode continuar. É isso mesmo. A gente tem que valorizar a mulher que a gente tem. Tem as briguinhas? Tem. Por exemplo, eu nunca briguei com a minha mulher. Ela é que briga de vez em quando. Então, irmão, mas tudo acontece para a gente fortificar o tratamento, sabe? Então, nós somos felizes. Hoje ela passou um pouquinho doente. Eu fiquei com todo o amor cuidando dela. Quando eu fico doente, ela que cuida. É o que ela falou agora. Daqui a pouco a gente tem que estar um cuidando do outro. E assim o tempo vai passando, mas o amor vai se estruturando cada vez mais. E os dois olharem para o espelho e falar assim, oh, meu velho, estamos envelhecendo juntos, né? Tem ruga no um, tem no outro. Defeito no um, tem no outro. Eu falo isso com o Livre também. Eu tenho dois velhinhos juntinhos lá. Às vezes, brincando um com o outro, mas juntinhos. Mas juntos ali. Até que a morte nos separe. Isso que é gostoso. Eu, às vezes, fico olhando esses lives, fico olhando a minha cara dela. Ela continua sendo linda. Eu estou vendo que eu estou envelhecendo. Para mim, foi importante que você fale. Saulo e Ana, muito, muito obrigado. Também que ficou conosco também. Faço esse tempo junto conosco. Também quero agradecer a presença de todos aqui. Do carinho, do amor de vocês dois. Quero desejar toda sorte de bênção para vocês. Dizer que vocês são felizes e são abençoados. E que é muito bom ter vocês como amigos. Ter essas experiências de vocês. Isso é muito verdadeiro também, de estar perto. Em sentimento de sal, em sentimento da Liliana. Isso serve de inspiração para todos nós. Para nós que somos mais jovens. E desejo também ser um casal. Eu e Lívia também nos tornamos, como vocês, um casal que inspire. Outros casais, ao longo da vida, vivendo o nosso casamento na presença de Deus. Com esses princípios cristãos. E muito obrigado pela contribuição de vocês. Muito obrigado também por essa história que vocês compartilharam com a gente. Eu acho que todo mundo que participou aqui só viu vários comentários. Falando aí da experiência de vocês. Então que Deus abençoe muito, muito vocês. E muito breve vamos estar juntos aqui em Recife. E quero dizer para quem está nos assistindo. Que o jogo está disponível. Já está disponível no link do Instagram aqui. na bio da minha conta, tá bom? Muito obrigado mesmo, Saulo. Um grande abraço para vocês. Um grande palavras para escrever. Como estou feliz com vocês aqui no meu canal do Instagram aqui. Amamos vocês. Rogério, deixa só. Eu posso ir. É que eu vi um bilhetinho do meu filho mais velho. E ele falou assim, lembra... Hã? Meu filho mais velho, deixa eu ter um bilhetinho... Hã? Pode falar. Mas ele deixou um bilhetinho falando. Lembra que o vôzão... O vôzão era meu pai. E ele guardou uma coisa que meu pai falou. De certa forma, eu falei no começo, mas é o seguinte. A diferença entre paixão e amor. Paixão é algo passageiro, mas amor se constrói ao longo do tempo. Então, é isso aí que eu só queria deixar. Então, quanto mais ficar junto com a pessoa, mais a gente ama a pessoa. Porque é um construir. É que ele pôs aí no bilhetinho dele aí. Então, agora eu falei. Falo mais. Um grande beijo para vocês. Beijo. Até Recife. Beijo na Lívia, na Esté. Dou sim. Estão nos bastidores aqui. Muito, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Foi ótimo. Abraço, abraço. Abraço. Tchau. Gente, eles são muito, muito amáveis. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora participando dessa live. O link está lá na Bill. E um abraço para vocês. E amanhã nós vamos ter Mácio e Eliane conosco no mesmo horário, às 19 horas. Eu espero vocês. Combinado? Tchau. Eu vou embora. Tchau, tchau. 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 Tchau.